Oi gente, daqui do canal Decoração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu trouxe um tutorial pra vocês de uma flor, o lírio. Eu achei ela bem bonita e quis fazer e deu super certo. E hoje eu vou estar mostrando passo a passo pra vocês. Essa flor aqui é enorme, muito linda. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas eu vou mostrar depois com bastante detalhes. Ela é muito bonita. Dá pra fazer de várias cores, de mais quantidade. Aqui, pessoal, ela ficou desse jeito aqui. Dá pra estar colocando no cano, naquele vídeo que eu fiz aquela árvore enorme. Dá pra ir colocando no cano e fazer uma base e colocar pra decoração. E também dá pra fazer fotos, decorar, festas. Eu vou mostrar algumas fotos aqui que eu acabei de tirar aqui mesmo. E pra vocês verem que ficou super legal. E é muito legal. É muito fácil de fazer, tá? Eu espero que vocês gostem e vamos pro passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto